Você sabia que o câncer de cabeça e pescoço atinge mais de 40 mil pessoas por ano no Brasil? Pois é, esse número é assustador, principalmente porque ele vem aumentando muito entre os jovens. Mas esses dados poderiam mudar com a prevenção e também o diagnóstico precoce. Esse é o tema do Júlio Verde, que começa hoje. Era uma ruquidão daquelas que não dava trégua. Tinha alguma coisa estranha acontecendo na saúde dos seus céus. Como eu fumava muito, daí eu parava o cigarro uma semana, ficava bem melhor, já não é do cigarro, voltava a fumar. O problema é que para o seu Celso, ficar rouco não devia ser sintoma de nada assim muito grave, né? Nada para se preocupar. E por isso ele demorou a procurar ajuda. Demorou cinco anos. E comecei a fazer o tratamento particular, não consegui manter, daí vim parar o CEPOM. Em 2009, ele passou por uma cirurgia. Ele teve um câncer de laringe e ele fez uma larinjectomia total. As pregas vocais, onde é produzida a voz, fica na laringe. Então, se ele fez uma retirada completa da laringe, ele perdeu toda a voz larinja. E após isso, ele colocou a prótese traqueosofágica depois de um período. Então, ele tem de novo a voz, consegue se comunicar de forma efetiva, mas não é com a voz que era produzida antes, porque aquela estrutura foi retirada. O diagnóstico precoce é um dos principais temas levantados na campanha Júlio Verde, voltado à prevenção e ao tratamento do câncer de cabeça e pescoço. Isso inclui os tumores que acometem a pele da face, pescoço também, os tumores da boca, da faringe, ou seja, da garganta, da laringe, que é a nossa caixa da voz, e também da glândula tireoide, que seriam os tumores mais comuns que a gente tem nessa região. Um tipo de câncer pouco conhecido pela população, mas que atinge mais de 40 mil pessoas por ano no Brasil. Por isso, é preciso ficar atento aos sinais. Feridas na boca, que não cicatrizam em até duas a três semanas. Rouquidão, sem uma melhora em até três semanas. Ou línguas, ínguas, linfonodos no pescoço, os famosos glândulos linfáticos no pescoço, sem uma melhora em até três semanas. Outro fator de risco é o HPV. A doença sexualmente transmissível, até pouco tempo atrás, era relacionada apenas ao câncer de colo de útero, mas vem sendo cada vez mais relacionada também ao câncer de cabeça e pescoço, principalmente numa faixa mais jovem da população, que não bebe, não fuma e nem se expõe muito ao sol. O diagnóstico precoce e o tratamento rápido são fundamentais para a cura do câncer de cabeça e pescoço. A campanha Julho Verde segue até o fim do mês. O foco não está apenas nas pessoas em situação de risco, de desenvolver a doença, mas em toda a família. É para que eles saibam quais os sinais e sintomas mais importantes, percebam isso no seu familiar, que faz parte do grupo de risco, alertem ele e, de certa forma, de uma maneira ativa, o tragam para o centro de atenção de saúde. A vida continua e eu estou feliz por dar ele. A vida continua e eu estou feliz por dar ele.